Essa aqui é a minha rua à noite, a Castelo Branco, em Guaíba. Olha aí, ó, bem iluminada. Parece um dia, olha aqui, pessoal. Maravilhoso, ó. Aqui é uma barzinha da Esquina. Barca. Barca. Ali é um supermercado, bem na frente da minha casa. Aqui é a minha casa. Noé, vídeo fotos. Ó. Vou finalizar aqui na minha casa. Aqui nas fotos, ó. Ó. Não, 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 não.